Oi, eu sou Karen Abessia e essa é a nossa segunda aula do mini treinamento de dashboards em Excel. Nessa segunda aula eu vou te mostrar como provavelmente você está criando as suas bases, as suas tabelas de forma errada. E a maioria das pessoas faz isso. Por isso é uma oportunidade de você aprender e passar o seu conhecimento para conquistar uma vaga, um emprego, uma promoção e ajudar mais pessoas. Porque quando a gente está em uma empresa e eu trago o resultado, eu estou ajudando as outras pessoas a evoluírem também. Então aqui eu tenho uma tabela, uma tabela muito normal, comum de eu ver por aí. O que tem? Vamos analisar as informações? Ela tem os dados aqui dos gastos, uma tabela de gastos normal, água, luz, telefone, internet e tal. Aí aqui tem o salário e tem a hora extra. Depois tem uma linha de total, que alguém me clara de uma cor porque sim, para ficar mais fácil de ver. Aí tem o empréstimo, financiamento, outros gastos aqui e depois um total. Beleza. Para começar, a criação dessa base de dados já está errada. Por quê? Porque o Excel consegue ler mais rápido se você fizer uma base com perguntas e respostas. Karen, quem é você para dizer o que é certo e o que é errado? Existe uma regra para isso? O que eu quero te mostrar é que o Excel vai trabalhar para você de uma maneira mais rápida, então, certo para o Excel? Se você respeitar essas regras. Se você falar para mim, não, Karen, eu quero trabalhar com essa planilha do jeitinho que está, vai dar mais trabalho na hora de você construir gráficos, apresentar resultados. É por isso que eu chamo de certo e errado. É em relação ao que o Excel espera que a gente faça, ok? Vou deixar essa daqui aberta e vou criar uma nova, que aqui em cima vai ter perguntas e respostas. A pergunta é o título e as respostas vão ficar aqui embaixo, ok? Esse é o esqueleto. Vamos começar a quebrar essa daqui? Então, vamos pegar esse número, 71. Vou até pintar de verde para a gente conversar melhor. Na célula verde, o que significa esse 71? Significa que é o gasto de água de janeiro de 2021. Beleza? Tanto é que para cá tem 2022, 2023 e assim essa base vai crescendo. Só que embaixo já tem entradas. Então, isso aqui é uma saída, é um gasto. Portanto, eu vou organizar assim, ó, 71. Vamos colocar o número 71. Isso é o quê? É uma resposta. E qual é a pergunta para essa resposta? Esse é o valor. Ah, ok. Se esse é o valor, ele é o valor de alguma coisa. E é como se a gente puxasse um novelo para descobrir aonde vai chegar essa informação. Esse 71 é janeiro, água. Vamos lá? Vou colocar aqui a do mês de janeiro. E do tipo... Vamos por descrição? Descrição, água. Conta de água. O que mais a gente sabe dessa informação? Que é de 2021. Importante. Então, a gente tem um ano. Que é 2021. O que mais eu tenho? A diferença entre esse cara e esse cara é que isso aqui é um tipo de saída. E esse aqui é uma entrada. Então, a gente pode colocar o tipo. Que é uma saída. Olha só. Agora sim, eu tenho pergunta em cima e resposta embaixo. Como que ficaria melhor para a gente lançar isso? Ah, imagina que você está cadastrando alguma coisa, tá? Então, você está lançando seus dados de gastos. A primeira coisa que a gente vai colocar, normalmente, é a data. Então, em vez de selecionar e colocar ano e mês, eu já vou trazer assim, ó. Data. E a data tem que ter um dia, um mês e um ano, tá? Ah, mas eu não sei que dia. Inventa um dia. Então, faz de conta que você não tem um dia específico. Vamos colocar dia 1. Dia 1 de, ó. Janeiro, 1 do 1 de 2021. 2021. O que que é isso? É água. Quanto custou? 71. 71 é entrada ou é saída? Deixa eu selecionar aqui. Jogar para cá. 71 é entrada ou saída? Saída. E esse ano e mês que eu falei? Eu posso fazer isso automático. Eu posso pedir para o Excel trazer o mês e o ano com fórmulas e funções. Ai, meu Deus, está ficando difícil. Não. Se essa é uma informação que o Excel tem como adivinhar, como descobrir através de uma lógica, vamos trazer alguma lógica fácil. Igual mês. Igual mês. Eu pego essa célula e só. Dá Enter. Pronto. Mês 1. É, o mês 1 é janeiro. Se fosse aqui, ó. Mês 6. Ó, ele traz. Igual ano. Dessa data. Quando a gente faz fórmulas e funções no Excel, ele tem que calcular automático. Isso aqui é uma função porque tem um nome, ó. Nome ano. Ok? Agora, embaixo, a gente vai lançar todas as respostas. Karen, eu vou digitar tudo? Não. Mas se você tivesse uma planilha zerada, se não tivesse lançado nada, você ia ter que digitar aqui. Então, o que eu poderia fazer? Copiar. Ah, eu vou pegar, por exemplo, todos esses números aqui, ó. Esses números são os números de janeiro. Beleza. Vou copiar. Todos os números de janeiro. A gente já sabe, ó, que as datas vão ser 1 de janeiro de 2021. 1 de janeiro de 2021. Então, eu posso copiar e colar. Pra facilitar a minha vida. Agora, eu vou pegar todos os nomes de gasto. Selecionou. Vou copiar. Vim pra cá. Colar. Eu acho que eu peguei gente a menos, né? Ah, é porque a primeira já estava preenchida. Óbvio. Tudo isso é saída. Então, vou colar pra cá. E essas fórmulas, eu posso copiar e colar de uma vez. Isso aqui eu vou excluir. Pra o Excel não ficar em duplicidade. E agora sim, a gente tem uma seleção aqui, uma base de dados organizada. Mas, carinha, eu não gosto de ver assim. Eu prefiro ver desse jeito. Então, esse jeito aqui, o Excel pode te trazer depois. Mas, fica muito mais fácil se você começar a fazer assim e pedir pra ele organizar os dados. E eu vou te mostrar rapidinho aqui, já te dando um spoiler do que a gente vai fazer nas próximas aulas. Por que que fica mais fácil? Imagina que aqui a gente tem esses gastos. Eu vou inventar valores aqui pro 1 do 2 de 2021. Tá? Então, eu tô inventando que a gente tem esses números. R$ 85,00 aqui de água. Além disso, a gente vai ter as entradas. Que são o salário e as horas extras. Tá bom? Então, aqui eu vou colocar o salário e as extras. E as horas extras. Que vão ser de janeiro e de fevereiro de 2021. Faz diferença a ordem? Não faz diferença. Porque ele já tá calculando. Só que agora é uma entrada. Porque é o meu salário. Aqui eu tenho janeiro e fevereiro. Na verdade, é isso aqui. Janeiro, janeiro. Fevereiro, fevereiro. Vou copiar e vou colar. E o valor? Aqui eu tenho R$ 4.500,00 e nenhuma hora extra. Então, eu vou deixar zerado. O salário é R$ 4.500,00. Ok. E aqui, zero. Pode acontecer. E tudo isso aqui são entradas. Vou arrastar essas funções. Tá tudo certinho. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Deixa eu ver. Ah, essa fórmula. Estava errada. Pronto. Agora que a gente tem essa tabela, como eu disse, só vou adiantar pra vocês a facilidade, tá? Porque essa aula era pra gente entender como tem que criar uma base de dados. Olha aqui rapidinho. Vou chegar aqui numa tabela. Vou selecionar. E vou falar que eu quero analisar por mês o valor separado por tipo. Pronto. Eu tenho aqui o total de entradas, total de saídas no mês 1 e no mês 2. E eu posso detalhar isso aqui e fazer ficar muito melhor, que eu vou te ensinar nas próximas.